Quando a chuva cair e o sol brilhar, o mar irir, e a chaconar, irão sorrir, pra mãe terra, quando a força do Ni se unir com o Kauá, você vai sentir seu corpo vibrar, e tudo ao redor vai se transformar, quando a força do Ni se unir com o Kauá, você vai sentir seu corpo vibrar, e tudo ao redor vai se transformar, e na força do amor, você vai sorrir, você vai cantar, e também dançar, e ver as estrelas do céu brilhar, e na força do amor, você vai sorrir, você vai cantar, e também dançar, e ver as estrelas do céu brilhar, e é tão lindo de ver, o dia nascer, ovário cair, o jardim florescer, o pássaro cantar, e o sol E o raja d'ojo brilhar, e o sol brilhar, de aools Kim Quando a chuva cair e o sol brilhar O mar e a chacrona irão sorrir Pra mãe terra quando a chuva cair E o sol brilhar, o mar e a chacrona irão sorrir Pra mãe terra quando a força dormir Se unir com o kauá você vai sentir Seu corpo vibrar e tudo ao redor Vai se transformar quando a força dormir Se unir com o kauá você vai sentir Seu corpo vibrar e tudo ao redor Vai se transformar e na força do amor Você vai sorrir e você vai cantar E também dançar e ver as estrelas do céu brilhar E na força do amor você vai sorrir Você vai cantar e também dançar E ver as estrelas do céu brilhar E a areia tão lindo de ver o dia nascer O orvalho cair, o jardim florescer O pássaro cantar e o sol raiar E a areia tão lindo de ver o dia nascer O orvalho cair, o pássaro cantar e o sol raiar Quando a chuva cair e o sol brilhar O mar e o mar e a chacronar Irão sorrir pra mãe terra Quando a chuva cair e o sol brilhar O mar e a chacronar Irão sorrir pra mãe terra O que você acha? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto